Muito obrigado, Sr. Presidente, procurando cumprir a determinação do Regimento. Sra. Deputada Teresa Queiro, neste início de debate há uma questão que já foi referida várias vezes pela Sra. Deputada e por outros Srs. Deputados que merece toda a atenção. É evidente que não é possível ignorar as situações de muitos utentes, muitos doentes e utentes do Serviço Nacional de Saúde que não encontram a resposta em tempo aceitável, designadamente para as cirurgias de que precisam e que têm o direito de ter acesso. Mas é também evidente que, e sendo evidente isto, é preciso encontrar respostas para eles. E do ponto de vista do PCP não há nenhum problema em que não havendo resposta no Serviço Nacional de Saúde essa resposta se encontre no setor social. Aliás, se fizermos um pouco de história sobre esta matéria veremos que, na sétima legislatura, o PCP apresentou uma iniciativa em relação à recuperação de listas de espera em que se propunha exatamente isso. Que, esgotada a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, em determinado momento, se pudesse recorrer a outros prestadores. Mas só nessa condição. Essa iniciativa foi aprovada na altura e passou a ser lei a lei que enquadra todos os programas de recuperação de listas de espera. Ora, a Sra. Deputada já referiu o seu acordo com esse princípio da necessidade de utilizar o Serviço Nacional de Saúde. O problema é que no projeto de resolução que apresentam essa cautela não está explicitada. Isto é, propõe-se um protocolo com as misericórdias, muito bem, mas não se condiciona o recurso a essa opção à inexistência de resposta no Serviço Nacional de Saúde. E aqui não há nenhum preconceito contra as misericórdias. Quando muito haverá um preconceito de alguns contra o Serviço Nacional de Saúde. E o que nós propomos, portanto, é que este recurso se utilize, e é sobre isso que quero ouvir a sua opinião, mas que se utilize quando se comprove o esgotamento da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Não é em abstrato, não é para a totalidade, é para aquela situação concreta, para aquele caso concreto e no tempo concreto em que cada pessoa tem o direito a usufruir destes cuidados de saúde.